Oferecimento, Cicobi, refrigerantes coroa, VP Solar Engenharia. Tomás, abertura de bola bonita lá por Guerra. Levantamento na grande área, bateu no peito do goleiro! Quase, quase, quase o Jeguinho faz o gol! A bola sobra no Felipe, no Guerra. Que golaço! Toca a música, é gol do Rancho! Gol! O laço do Guerra! Ele recebeu e fuzilou o goleiro Rafael. Olha o Tomás, puxa o contra-ataque com ele, Jeguinho, batida! A defesaça do goleiro Rafael. Ótimo passe! Dominaria, o Índio pode fazer! É gol! Mas parou, 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 parou! Impedimento marcado! Domino no peito! Índio, de cara pro gol! Faz um lindo lance, o Índio! Sobrou no Emerson, chute! Pra fora do gol! Que pressão! Que pressão agora da equipe do Rancho! Quase, quase o segundo gol! William! Olha a jogada, batida! Faz barulho! Gol! Do joelho Anabê! Caléu na cobrança, veio a batida! A defesa sobra! Faz barulho na ação! Faz barulho o Ranchão! Gol! Emerson! Emerson, Jaguinho! Vira, 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 virou! A bola sobra no Guerra, não tinha impedimento! Ele saiu de trás! Na trave! Que lance bonito! A bola explodiu na trave! Guerra na cobrança! A batida! A bela defesa do goleiro! Colocando pra escanteio! Olha só a chegada! Faz barulho na ação! Gol! Do São Domingos! Oferecimento, ícone esportes! É importante! vomes! É importante! É importante! Será! É importante! Esse sub Hollyo! pe proposition! É importante! absorbed!